Atenção, senhores passageiros, atenção, senhores passageiros, esta é a nossa última escala antes do fim, Maracangalha. Não esqueçam seus pertences a bordo e, por favor, atar os cintos de segurança e não fumar até a parada total das turbinas. O tempo apresenta-se agora. No fogo do Napalm, a gente morre tranquilo, como num fogo de artifício. Nós estamos perto. Aqui é a nossa zona mais forte. Quem sabe já não é Maracangalha, companheiro. Ou Estrada de Santos. Eu prefiro as curvas da Estrada de Santos. Não canta isso que dá azar. A era está parindo um coração. Se parece comigo, uma prostituta ensanguentada. Há rumores de guerra, mas não tem mais. Esse ainda não é o fim. Todas essas coisas serão o princípio das minhas dores. Uns se denunciarão aos outros. Mas o que perseverar até o fim será salto. Então será salto. Haverá muitas riquezas naturais. Pepinos, romãs, figos. Muita cana de açúcar. Muito pau-brasil. Tudo serão delícias. Não parecerá esta terra dessa era senão um retrato do terreal paraíso?